Música Olha que coisa mais linda, gosteira de graça Ela é linda que nem quer passar Eu vou avançar no caminho do mar Não sai do corpo dourado, eu sou de barriga Eu sou avançado, eu mais me vou em casa Coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que estou sozinho 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 Amém. Amém. Amém.